A incrível Monique Cury começou bem cedo, aos 4 anos de idade, fazendo publicidade. Ela nasceu em Belo Horizonte, é mãe de dois filhos e dona de uma voz rouca. Na TV, ela começou bem cedo, na Rede Globo ela entrou aos 10 anos de idade, na novela Os Gigantes, Fazenda Palominha. Em seguida, ela fez a novela Baila Comigo. Trabalhou muito nas novelas do autor Manuel Carlos. Fez a Doce Lídia, irmã da Helena, Maite Proença, na novela Felicidade. E também a mau caráter Mariana, na novela História de Amor, uma das minhas personagens preferidas na carreira da atriz. Em 2000, ela foi Antônia, em Laços de Família. Com a Glória Pérez, ela trabalhou em Salve Jorge, fazendo a personagem Lena. Na novela Em Família, ela foi a Thelma. E ela também participou da novela Aja Coração. Uma atriz que faz muita falta na nossa telinha e que nos preenche os olhos. Eterna musa dos anos 90. Hoje em dia, a Monique, ela tem um canal no YouTube, O Jeito de Ser por Monique Cury. E ela também é uma das madrinhas aqui do canal Memória Teledramatúrgica. E o canal teve a honra de fazer essa passagem rápida pela carreira da maravilhosa atriz e amiga Monique Cury. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho